Multiplicação de matrizes. A primeira coisa que você deve observar é, esta matriz tem uma, duas linhas e uma, duas, três colunas, portanto, é uma matriz 2 por 3. Esta daqui, uma, duas, três linhas e uma, duas colunas, portanto, 3 por 2. Logo, a resposta vai ser uma matriz com quais dimensões, Mr. Bean? Veja, 2 por 3, 3 por 2. Você sempre vai pegar a linha deste com a coluna deste. Então, vai ser uma matriz 2 por 2. Teremos um valor aqui, um valor aqui, um valor aqui e um valor aqui. Vamos lá, então? Vamos. Multiplica a primeira linha vezes a primeira coluna. 6 vezes 2, 12, mais 3, vezes 4, 12, mais 1, vezes 1, 1. Agora, vamos, primeira linha, segunda coluna, para encontrarmos o valor daqui. 6 vezes 3, 18, 3 vezes 0, 0, 1, vezes 2, 2. Segunda linha com a primeira coluna. Primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. Esta é a regra. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 4, 8. 4 vezes 1, 4. Segunda linha com a segunda coluna. 3 vezes 3, 9. 2 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Portanto, teremos que a resposta vai ser a matriz... Tchan, 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 tchan. 12, mais 12, mais 12, mais 1, 25. 18, mais 0, mais 2, 26, mais 8, mais 4, 18. 9, mais 0, mais 8, 17. Esta é a resposta desta multiplicação de matrizes. Inscreva-se no meu canal, compartilhe com seus amigos e me ajude a espalhar matemática pelo mundo.